Estão detidos na DIG de Rio Preto, suspeitos de um homicídio que ocorreu hoje na cidade. A vítima tinha passagens pela polícia e foi encontrada caída em uma rua com perfurações pelo corpo. Os dois homens são irmãos e foram presos e encaminhados para a DIG de Rio Preto. Eles confessaram ter participado do assassinato de Daniel Honorato, de 44 anos. A polícia chegou até eles depois de levantar a ficha criminal da vítima, que teria agredido uma senhora em 2016. Passamos a checar quem era o Daniel Honorato, traçando o perfil psicológico dele para chegar nos autores. E aí levantamos um boletim de ocorrência dele de 2016, que ele teria agredido uma idosa também nas proximidades do local, 700 metros, com um bastão. E aí fomos na residência da idosa, onde já encontramos um dos autores. E tanto os policiais civis da DIG quanto o pessoal da Polícia Técnica chegou à conclusão que não era um autor só. As três facadas foram muito bem efetuadas e a gente acreditou que tinha um segurando, pelo menos, e outro desferindo as facadas. Trouxemos os dois até essa unidade e os dois acabaram confessando o crime, apresentando a arma do crime, confirmando a versão que a gente previa, que eles ficaram esperando a traição, o Daniel na própria rua. Um segurou e o outro desferiu as facadas. Daniel foi encontrado já sem vida em uma rua do bairro Vila Cristina por uma mulher que passava pelo local. Ele tinha uma perfuração no abdômen e duas nas costelas. Segundo o delegado da DIG, ele e os autores do crime moravam no mesmo quintal. E o assassinato teria sido motivado por desentendimentos pessoais. O que desferiu as facadas alega que o Daniel dava muito trabalho na residência, onde chegaram todos a morar. Que tipo de trabalho? Chegava bêbado de madrugada, querendo entrar na casa, forçava a porta, forçava o portão, causando problemas. A mãe dos dois tem problemas cardíacos e isso foi acabando prejudicando.